Coloque o sorriso mais bonito da TV brasileira, olha! Toda de preto. Toda de preto. Oi, Cici. Tá de luto? Não, não, tô de luto não. Tá feliz, tá feliz? Tô feliz. Graças a Deus, o bom é isso. Esse é o sorriso da mulher realizada, né? Graças a pessoas do mundo. Não é? Não, e o barato, ela foi pra Parintins de barco, né? Fui. Aí eu disse, ô, ô, por que não no avião? Não, ela disse, eu precisava fazer esse caminho, eu precisava ter essa experiência. Você tava lisa, você tava lisa, você tava lisa, você tava sem passagem de avião. Você tava lisa. Foi de canoa. É, foi de barco. Oito dias. Era mais tempo. Que oito dias, Siqueira? Algumas horas só. Você me estuquei de bolacha. Olha, tá vendo aí? E da rede, olha na rede, olha. No balanço da rede. Siqueira, meus pais estão assistindo ao telejornal. Um beijo pros seus pais. Ei, quando é estranho do cenário novo? Sem ser amanhã, na próxima terça. Na próxima terça-feira. Isso. Amanhã, como de meu pai, daqui a oito dias, né? Daqui a oito dias. Então, olha, cenário novo. Viu que todo mundo ganha cenário aqui? Menos nós. Mas é assim mesmo de si, cara. Olha, já não cabe mais ninguém. Vamos ver o seguinte. Bota todo mundo aqui. E olha que tá faltando. Samurai. Quem tá faltando mais? Só o Samurai. Só o Samurai. Olha pra aqui, gente. Samurai já tá aqui comigo. Me diga, onde é que eu vou botar tanta gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Não é? Nem de Kombi dá mais pra levar a equipe. Fiquem com ela. O sorriso mais bonito da TV brasileira. A nossa âncora mais responsável jornalista do Brasil. Obrigada. Digo sem medir palavras, porque ela é a melhor mesmo. Não tem com quem disputar. Obrigada. Ninguém é quem tá mais no jornalista daí pra falar. É tudo mentiroso. Tudo fala, me diga. Aqui não. Aqui é verdade. Aqui a gente fala até demais. Não é não? Ou... Que a gente... Caceta. Beijo pra tu. Deus é bom... E o Deus não compensa. Ah! 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 Acabou-se! Exercício, exercício.